HD GAMIPLAY Em uma festa que eu fui na África Parecia um dancinha muito massa Parecia um corvo misturado com peru Aí eu inventei a dança do Lu 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 Em uma festa que eu fui na África Parecia um dancinha muito massa Parecia um corvo misturado com peru Aí eu inventei a dança do Lu 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 Lá em São Paulo todo mundo tá fazendo No Ceará todo mundo tá fazendo No Pernambuco todo mundo tá fazendo Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquida, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento Direita, esquida, no centro, lá e dentro E todo mundo dança e vem fazendo movimento HD GAMIPLAY E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri